Esse é o While My Targent Weaves Vamos ver aqui primeiro os acordes Lá menor Lá menor com baixo em Sol Se a gente vai fazer um Lá menor Vai tirar o dedo 3 aqui Vai botar aqui na nota Sol Na sexta corda Terceira casa Depois um Ré com baixo em Fá sustenido A gente vai fazer uma espécie de Ré com Nona Com esses dois dedos Terceira corda, segunda casa Segunda casa, terceira corda E aqui pode botar o dedo 2 Aqui na sexta corda, segunda casa Depois um Fá Na segunda vez é um pouquinho diferente Lá menor, Sol Ré E Mi Esse é o verso Ok? Isso repete várias vezes Vamos agora para a segunda parte Lá maior Dó sustenido menor Na quarta casa Na frente da pestana aqui A gente vai fazer um Lá menor Depois um Fá sustenido menor Sempre tem essa caída cromática Mas Dó sustenido Depois Si menor Que é a mesma coisa Na segunda casa Mi maior De novo a mesma coisa E aí vamos ver o solo A entrada é um pouco difícil Que é um tempo meio maluco Mas a gente começa com o bend Aqui na décima quarta casa Esse bend na verdade é de um tom e meio É para essa décima quarta casa Só como a décima sétima Agora na décima segunda De novo esse bend Agora lá embaixo Na segunda corda Na décima terceira Na décima quinta A gente vai fazer um outro bend Vai voltar na décima terceira E morrer aqui na décima quarta Na terceira corda Aí vai ter aquela frase E tem esse bend Meio fantasma agórico Dá para fazer com a alavanca também Mas eu acho que o Eric Clapton Gravou esse solo com uma Les Paul Então é muito provável Que ele tenha feito esse bend Décima segunda Décima quarta E faz um bend de novo Até a décima sétima E desce bem devagarinho Junto com o vibrato Faz esse som fantasma agórico Na terceira Você também pode fazer o bend Só que Eu acho que fica até mais fácil Se a gente fizer aqui Na décima terceira Na décima terceira casa Na segunda corda Vai fazer aqui Décima terceira casa Décima quinta Vai fazer o bend voltar Agora na décima terceira De novo Na décima quinta De novo o bend E aí Com o dedinho A gente vai tocar aqui Na primeira corda Na décima quinta E agora aqui na décima quinta Na décima quinta Na primeira corda Quatro vezes Depois a gente vai descer o bend E subir E aí tem esse outro lick Décima segunda Na primeira corda Na décima quinta Na segunda corda A gente vai chegar nessa mesma nota E vai fazer aquela mesma sacada do dedinho De novo E aí de novo Mais ou menos a mesma coisa Só que o tempo vai ser ligeiramente diferente Aí vai voltar para aquele segundo lick Da música Só que aí vai fazer E no final Vai fazer aquele Vamos fazer isso aqui com calma Décima quinta Segunda para décima quarta Mesma coisa embaixo Aí agora daqui A gente vai para décima sétima Daqui para décima nona Daqui para vigésima primeira Aí agora aqui uma pestaninha Na segunda corda E na primeira E agora aqui na vigésima casa Na segunda corda Faz o bend Toca e desce E depois o bend de novo Isso aí Vamos ver ele todo agora E aí 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 Obrigado.